Graças a Deus, mais uma oração da meia-noite. E estas orações, elas têm chegado até o trono de Deus e tem havido respostas, milagres. E eu tenho absoluta convicção de que Deus está operando na sua vida. E agora, antes de vir aqui para essa oração, meditando na palavra e pedindo a direção a Deus para a oração que vai ser feita, para que ela chegue até as pessoas certas, nós meditávamos em Davi. Quando o Golias, o gigante, o filisteu, se levantou contra ele, realmente, Golias era um homem gigante. Humanamente falando, ele era um homem forte, gigante, experiente na arte da guerra, respeitado entre o seu povo, entre os filisteus. Mas, ele não tinha o que Davi tinha, a fé e a presença de Deus. Então, quando Davi se dirigiu para lutar contra o gigante, contra Golias, até mesmo o rei de Israel, Saúl, disse contra ele, não poderás ir, mas ele disse, não, eu vou. Deus me deu a vitória sobre o leão, sobre o urso, e também vai me dar a vitória contra esse incircunciso filisteu. E quando eles iam se aproximando, ali Davi disse, você vem a mim com lança, espada, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você está vindo contra mim com a sua força humana, com a sua grande estatura, com a espada, com a lança. Mas Davi disse, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E ali ele profetizou, ainda hoje, o Senhor me dará a vitória e vai me entregar o teu corpo e eu vou dar a tua carne, as bestas feras do campo, as aves do céu e vou ter vitória. Em outras palavras, resumindo a história toda, e assim foi. E esse é o segredo. Talvez a luta, humanamente falando, esteja grande. Eu acredito que esteja. A dor, talvez, esteja grande. Mas há um Deus na sua vida que pode todas as coisas. Talvez você olha para os seus recursos humanos, você olha para a sua força, humanamente falando, e você não consegue ver uma saída. Você não consegue, sabe, deslumbrar um livramento, porque você olha e vê as suas limitações. Mas o Deus que você serve, o Deus que te ungiu, o Deus que te escolheu, o Deus que está fazendo você receber essa mensagem, essa oração, ele está acima de tudo. Ele está acima do diagnóstico, do médico. Ele está acima do homem. Ele está acima dessa dívida. Ele está acima de tudo. E foi isso que Davi disse, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que Deus está mandando você fazer. Minha filha, meu filho, vá contra esse problema no meu nome. Vá contra essa situação, olhando para a minha grandeza, olhando para o meu poder. E eu vou te dar vitória. E eu digo, todos esses problemas, essa luta, ela vai cair por terra. Os seus dias de sofrimento, de angústia, Deus vai colocar um fim. Assim como aquele gigante caiu por terra, assim esse Deus também faz cair por terra todo o mal dos seus caminhos, todas as amarras espirituais. E não importa o tamanho da dívida, a gravidade do problema, o que os exames mostraram, o que os médicos disseram, respeitamos os profissionais da medicina, mas o nosso Deus vai além da capacidade do médico, ele vai além da medicina, ele é o Deus que limpa, purifica, transforma, é o Deus que abre portas, é o Deus que te dirige, te conduz, é esse Deus, vivo e poderoso, que vai quebrar o coração de pedra da pessoa que você ama, e vai trazê-la de volta, é o Deus que vai desfazer os feitiços, as amarras, as invejas, que vai fazer cair por terra todos os espíritos malignos, é esse Deus que vai trazer a restauração, que vai libertar do vício, é o Deus que pode todas as coisas, e é a ele nós vamos invocar neste momento, então eu queria que você escrevesse aqui nos comentários o seu nome, e diga, eu vou contra todos esses problemas em nome do Senhor dos Exércitos, escreva isso para testificar o seu nome, e diga, eu vou contra todos esses problemas em nome do Senhor dos Exércitos, você que não é inscrito aqui no canal da oração, eu gostaria de ser o bom pastor na sua vida, todos os dias nós oramos aqui, a meia-noite, faça chuva, faça sol de dia e de noite, sete dias de cada mês, subindo ao monte, jejuando, eu quero ser o bom pastor na sua vida, e quando você se inscreve aqui no canal, você está se colocando debaixo da nossa cobertura espiritual, basta você clicar aqui embaixo do lado esquerdo do vídeo, bem aqui embaixo, você clica, aliás, do lado direito do seu vídeo, perdão, na palavra inscrever-se, depois clica no sininho, e depois em todas, é gratuito, e todas as vezes que entrarmos aqui, o próprio YouTube vai notificar aí o seu celular, que é um conteúdo nesse canal, eu queria que você se colocasse debaixo da nossa cobertura espiritual, e eu lhe garanto, nós vamos orar com toda a força pela sua vida, nós vamos clamar, nós vamos interceder, e Deus vai trazer respostas, eu tenho convicção disso, e você que já está conosco, há um bom tempo, eu vou pedir que você dê um joinha, o gostei, para que o YouTube indique essa oração, para muitas pessoas, todo dia, eu tenho pedido isso, é uma maneira de nós evangelizarmos, e essa palavra, essa oração, vai chegar até as pessoas certas, prepare aí o seu prato, estamos vivendo a fé, diz aí, o prato representa a prosperidade, a fatura, a abundância, Deus vai colocar na sua mesa, no seu prato, o melhor dessa terra, para a glória dele, e nós temos pedido, para quem está pegando hoje a campanha, escreva o seu pedido, escreva ali a sua determinação, o seu projeto, coloque também carteira de trabalho, currículo, tudo aquilo que representa, a sua luta financeira, coloque sobre o prato, e nós vamos orar, Deus vai trazer vitórias, Senhor nosso Deus e Pai, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor, meu Pai, trouxe a vitória, a Davi, diante de um gigante, e esta pessoa está cercada, meu Pai, por problemas semelhantes, ao gigante, pessoas, meu Pai, que agora estão desempregadas, desesperançadas, pessoas que já bateram em tantas portas, meu Pai, que tem visto as dívidas, se acumulando, meu Pai, e parece que quanto mais força, ela tem feito para subir, mais a vida dela tem descido, meu Pai, problemas e problemas que chegam todos os dias, más notícias, meu Pai, e tantas coisas que trazem amarras espirituais, ó meu Deus, em nome do Senhor Jesus, venha repreender, meu Pai, desta vida, a miséria, a falência, o fracasso, meu Deus, estas vendas e movimento fraco, na loja, na empresa, nesse comércio, meu Pai, essa pessoa que não consegue vender nada, e quando vende, não recebe, meu Deus, em nome de Jesus, repreenda, Pai, todo fracasso, toda miséria, toda amarração, meu Pai, tudo aquilo que não vem do Senhor, seja dissipado, da vida desta pessoa, meu Deus, Senhor, eu ordeno na unção do Teu Espírito, que toda amarração, meu Pai, fracasso, dívida, derrota, meu Deus, todo desemprego, falência, desânimo, depressão, meu Pai, toda angústia, toda fraqueza, em nome do Senhor Jesus, sonha dessas vidas, sonha dos caminhos, meu Deus, eu peço ao Senhor, toca no corpo desta pessoa, e remova, meu Pai, toda a infernidade, remova o tumor, meu Pai, o câncer, remova, meu Pai, esse cisto, esse nódulo, esse inchaço, meu Pai, esse desgaste nos ossos, as inflamações, infecções, e infecções, meu Pai, meu Deus, toca do alto da cabeça, até a planta dos pés, e que nenhuma doença, meu Pai, prevaleça, essa crise epilética, meu Pai, as convulsões, os desmaios, meu Pai, esta pessoa que tem vivido a base de remédios, medicamentos, meu Pai, Senhor, liberta esta pessoa, purifica, Senhor, o sangue, desfaz, meu Deus, essa diabetes, os sintomas dessa diabetes, meu Pai, essa trombose, a ferida que não cicatriza, essa pessoa que está perdendo a coordenação motora, meu Pai, esta pessoa que anda com a coluna travada, meu Pai, que tem trabalhado a pulso, com dores, meu Pai, Senhor, toca neste momento, e em nome do Senhor Jesus, receba a cura, receba a libertação, a restauração de Deus na tua casa, na tua família, a libertação dos vícios, a volta do marido, da esposa, meu Deus, restaura esse relacionamento, que a família, os filhos, ela com o marido, meu Pai, este marido com a sua esposa e filhos, sejam abençoados, e cada pedido, meu Deus, colocado sobre este prato, seja consagrado e abençoado, meu Deus, essa carteira de trabalho, esse currículo, a foto do ponto comercial, esta causa, esse processo na justiça, meu Pai, esse valor de dívida, que ela tem a receber, e ainda não recebeu, Pai, Senhor, abre todas as portas, meu Pai, toca a tua unção, como aquele gigante Golias, caiu por terra, diante do poder do Senhor, que caiu por terra, meu Pai, todas as amarras espirituais, e esta pessoa tem a vitória, para a glória do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, diga, eu recebo, graças a Deus, essa unção, ela está na sua vida, receba isso, ele disse, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, e Deus, ele coloca o melhor nas tuas mãos, e não há nada, nem ninguém, que vai impedir o agir de Deus, na sua vida, está profetizado, e determinado, esta bênção, essa vitória, para todos vocês, daqui a pouco, entre 5 e meia, às 6 horas da manhã, a oração do dia, consagrando o copo com água, que Deus te abençoe, cada vez mais, e o último pedido, se essa oração, ela tem te feito bem, compartilha ela, nos seus grupos, aí, seja de família, seja de trabalho, para as pessoas, que você considera, estão enfrentando lutas, e você sabe, que ela precisa, da ajuda de Deus, envie para elas, esta oração, Deus abençoe, bom descanso, e até daqui a pouco, na oração da manhã.